Eu te amarei, onde estiver estarei, oh meu Deus, tu és que me diga a missão, paz, amor e paixão, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu te amarei, onde estiver estarei, oh meu Deus, 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 oh meu Deus Domingão, 14 de abril, é hoje, hein? Estreia do Flamengo No Brasileirão. Seja bem-vindo ao canal Fla Reis. Você que está chegando agora, já deixa seu like, já deixa sua inscrição. Vamos trazer informações sobre esse Flamengo que entra em campo hoje, né? Flamengo e Atlético Goianiense, jogo no Serra Dourada. Brasileirão que começou ontem já com alguns jogos importantes. E a gente vai falar um pouco desse Flamengo. Flamengo que, a princípio, deve ir com força máxima, né? Existe ali uma possibilidade do Tite mesclar esse time hoje. Será que vai poupar algum jogador? Será que vai com o que tem de melhor? Então a gente vai falar muito sobre esse jogão de daqui a pouco. Daqui a pouquinho, hein? 4 da tarde, Serra Dourada. Esse jogo deve passar na TV aberta, né? A Globo deve mostrar para uma parte do Brasil. Então a gente vai acompanhar as notícias. Vamos lá, vamos saber como joga esse Flamengo. Como vem o Atlético Goianiense também, que está vindo da Série B, né? O Atlético Goianiense que subiu ano passado e retornou aí à Série A do Brasileirão, né? Vamos lá, vamos lá que o Flamengo tem algumas novidades. O Flamengo deve jogar com o que tem de melhor, né? Eu acho que o retorno que tem hoje é o Fabrício Bruno em relação ao jogo passado, né? O Léo Ortiz volta para o banco e o Fabrício Bruno retoma a titularidade. A princípio é aquele time que a gente já está mais que acostumado, né? A gente já está memorizado aí na cabeça do torcedor a escalação do mais querido, né? O Rossi é o goleirão aí titular. O Rossi no gol, o Varela na lateral direita. Atenção com o Varela, hein? Varela é um dos jogadores que mais apresentam desgastes, né? A gente tem acompanhado algumas situações aí sobre o Varela. Mas tem uma novidade também que é a volta do Wesley, né? O Wesley está se recuperando, já está de volta aí em breve e vai ficar à disposição. Então o Varela pode até ser poupado em alguns jogos, né? Então vamos lá. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Essa é a defesa do Flamengo, né? O Eric Pugal, o De La Cruz e o Arrascaeta, né? O trio ali no meio de campo, né? Os dois uruguaios e o chileno. E lá na frente o ataque também que a gente já está acostumado. Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Tem novidades para esse jogo de hoje. O Carlinhos aparecendo aí relacionado, né? Então o Carlinhos pode ter a oportunidade de fazer sua estreia, né? Vamos lá. Vamos saudar todos os amigos que estão chegando aí. Mandar um abraço para o Zial Pequeno. Um abraço aí para o canal Fla Espírito Santo. Fla ES. Salve, professor. Deixou o like dele aí, ó. Like amassado. O Eliton Pereira também está aí com a gente, ó. Boa tarde, grande o Eliton. Ele falando aí hoje, vamos para cima. 2x0 Flamengo. Quem está aqui também, ó. Chegando agora é a Marisette, né? Boa tarde, amigos. Meus amigos, nós começamos ontem com algumas surpresas, né? A Série A que começou ontem. Tivemos algumas surpresas. A gente vai trazer aqui a... Vou mostrar para vocês aqui o início dessa rodada, né? O início da rodada aqui do Brasileirão. Porque nós já tivemos jogos, muitos gols, né? Muitos gols. Tivemos Internacional 2, Bahia 1. Acompanhar um pouco desse jogo. Bahia saiu vencendo, né? O Inter virou. Então tivemos aí, ó. Inter 2, Bahia 1. Criciúma 1, Juventude 1. Fluminense 2, Bragantino 2. São Paulo 1, Fortaleza 2. Interessante esse começo do Brasileirão. Nesse resultado do Fluminense aí, ó. O Bragantino virou o jogo. Estava 2x1 o Bragantino. O Fluminense conseguiu empate. E o Fortaleza, né, cara? Grande vitória do Fortaleza, hein? Ganhou no Morumbis, no São Paulo. O Bahia fez 1x0 no Inter. Também recebeu a virada. E lá os jogos dos dois. Que também estão de volta a serial. Criciúma e Juventude que subiram ano passado, né? Então tá aí uma rodada que começou com muitos gols, né? A gente tem hoje, no mesmo horário do jogo do Flamengo aí, ó. São quatro jogos às quatro da tarde, né? Corinthians e Atlético Mineiro, na Neoquímica Arena. Tem Atlético Paranaense e Cuiabá. Lá na Liga Arena, Arena da Baixada. No Serra Dourada, Atlético, UNS e Flamengo. São esses os jogos que tem agora, né? Tem o Vasco e Grêmio também em São Januário, né? Às 17 horas tem Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. E o jogo que vai fechar a rodada aí é o encontro dos últimos campeões, né? Da Série A e da Série B, Vitória e Palmeiras, né? Tá aí a Série A começando. É bom o Flamengo já fazer seu papel. Já conseguir ganhar, né? Ganhar, fazer seus três primeiros pontos. A gente tem que ter uma arrancada muito boa, né, pessoal? Eu tenho falado isso nas lives. O Flamengo vai enfrentar uma sequência de clássicos nessas dez primeiras rodadas. E é importante que o Flamengo vá somando pontos, vá pontuando, porque a gente sabe que com a Copa América o Flamengo vai ter muitos desfalques, né? Mandar um abraço aí pro Marinaldo e Zico, Atlético Paranaense invicto este ano, olha aí. Marinaldo, são dois invictos, né? Eu não sei se o Cuiabá ainda tá invicto, mas Flamengo e Atlético Paranaense. Acho que o Cuiabá estava também. Boa tarde aí, Cleiton Lima. Tá chegando aí também, ó. O Flaita também tá na área aí, ó. Fala, galera. Vamos lá, Marisete tá aqui, ó, o placar dela 2x0. O amigo Emerson, prof, engraçado, né? Os torcedores do Flamengo falando que o Carioca não tem nível pra nada. Mas aí eles elogiam o Atlético Goianiense, dizendo que eles estão invictos a 15 partidas, né? Tem nível o campeonato Goianiense, né? Então, o time do Atlético Goianiense é um time até bacana, cara. É um time que é treinado pelo Jair Ventura, né? Se defende, contra-ataca. Tem alguns jogadores conhecidos. Enfim, brasileirão não tem moleza, né? Não tem jogo fácil. Eu vou trazer aqui, ó, pra vocês a... Eu mostrei a escalação do Flamengo. Vou mostrar do Atlético Goianiense, né? Eu vou até ampliar aqui, ó, deixa eu sair esse comercial aqui. Eu vou ampliar essa imagem, vocês vão ter uma noção melhor do Atlético Goianiense. O que é que tem de perigoso nesse time do Atlético, né? No gol, Ronaldo, né? Esse goleiro é ex-vitória. Alex Vinícius e Adriano Martins, os dois zagueiros. Maguinho na direita, lateral direito e Guilherme Romão na esquerda. Aí o meio de campo ali, ó, trio ali. O Baralhas, o Raul Dinei e o Shailon. Esse Shailon é ex-São Paulo, canhotinho até bom de bola. Meia que foi revelada aí pelo São Paulo, rodou bastante. E tá aí no Atlético Goianiense. Tem o Alejo Cruz, né? Não é aquele Alejo que a gente jogava lá no videogame. Alejo Cruz, Luiz Fernando, ex-Botafogo, esse é rodado também. E lá na frente, eu acho que é o uruguaio Emiliano Rodrigues. Acho que é o uruguaio, né? É um time, pessoal, tem seus perigos, tá? Não deixa de ser um adversário perigoso, porque é um time que... É daquele estilo de time que sai no contra-ataque muito rápido. Usa muito da velocidade, né? Joga no erro dos adversários. Então, Flamengo deve ter a bola. Mesmo jogando no Serra Dourada, Flamengo é um time que vai ter a posse de bola. Vai ter o controle da partida. Mas tem que tomar cuidado com esse atleta de Goianiense, né? Cautela, né? Não é temer, é cautela, porque brasileirão, ninguém dá mole, né? Ninguém dá mole aqui, ó. Boa tarde, Marinaldo. Tamo junto. Hoje é dia de Mengão. Quatro da tarde, dois a zero, né? Pedro e Carlinhos. Será que o Carlinhos já estreia fazendo gol, rapaz? Será? É, quem estreou fazendo gol foi o Léo Ortiz no último jogo, né? Vamos lá, vamos lá que o pessoal tá chegando aqui, ó. Já falei com o Cleiton, o amigo aqui, Chonados do Bailão. Boa tarde, prof. Mengão vai buscar essa vitória, né? Pessoal, é importante vencer hoje, começar com o pé direito, porque depois nós temos dois clássicos grandes, hein? Quarta-feira tem Flamengo e São Paulo no Maracanã e domingo tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Então, tem que vencer hoje, porque os dois próximos jogos são jogos duros, né? Torcida do Flamengo será a maioria no Serra Dourada? Será, Marizante? Porque eu vi que tinha um, acho que pouco mais de 14 mil eram destinados à torcida do Flamengo, né? A gente viu a chegada do Flamengo, né? Chegada do Flamengo lá em Goiás. Deixa eu tirar a escalação do Atlético, o Goianiense, já vimos, vamos deixar do Flamengo, né? Deixar do Mengão aqui na tela, aqui, ó. Do Flamengo aí na tela, né? Flamengo que vai nesse 4-3-3. Prof, a marca do Jair Ventura sempre foi a retranca, né? E contra-ataque. Você acha que ele vem pra cima do Flamengo ou vai jogar por uma bola? Acho que pra cima do Flamengo ele não vem. Ele nunca foi um treinador de jogar dessa forma, né, o Emerson? Agora ele vai tentar aproveitar espaços, né? Ele vai tentar... O Flamengo, pessoal, o Flamengo, esse Flamengo que tá aí, ó, esse Flamengo aqui, é um Flamengo de posse de bola, de controle de meio de campo, é um time que ataca muito com os dois pontas, né? O Cebolinho e o Luiz Araújo, tem o avanço do Ayrton Lucas também, chega bastante. Tem ali o De La Cruz, que é um cara que tá... É um cara que aparece bem no ataque também pra auxiliar o Arrascaeta. Então é um Flamengo que... A gente espera que o Flamengo tenha oportunidades e que possa concluir, né? Que possa acertar o pé hoje, né? O Flamengo que perdeu muitos gols diante do Palestino e hoje não cabe. Se tiver chance, tem que fazer, né? Tem que fazer, porque o Brasileirão é um campeonato perigoso, né? Rosa Batista, boa tarde, professor. Felipe Lopes, boa tarde, professor. 2x0, deixou o like dele, né? Um abraço pra Debinha. E aí, Debinha, tá melhor? Espero que esteja bem, hein? Debinha que tava com a crise de sinusite, rinite. Tá aí, né? Um abraço pra Débora lá em Brasília. Pessoal, tem jogadores importantes fora desse jogo de hoje, tá? Vou trazer duas situações aqui pra vocês. Primeiro, na verdade, uma dúvida que vai aparecer aí nas próximas lives, né? A gente sabe que o Tite gosta muito do Luiz Araújo. A gente tem falado isso. O Luiz Araújo não agrada, assim, 100% o torcedor, mas a gente sabe que o Tite tem uma... Tende a gostar do Luiz Araújo pelo que ele desempenha, né? E tem uma questão aqui com a volta do Gerson, que aí é uma questão de como o Tite vai utilizar o Luiz Araújo e o Gerson, né? Mandar um abraço aí pro meu amigo aí, ó. Léo José, coluna do Flamengo, ele traz esse questionamento. Luiz Araújo ou Gerson, né? Além do segundo volante, o camisa 8 também pode ser um meia pela direita, né? Assim, o ponto do Luiz Araújo ficaria com a titularidade ameaçada. Vocês acham que o Tite vai colocar o Gerson de volta a esse time? De que forma, né? Como é que vocês estão vendo aí? De que forma vocês imaginam que o Tite vai trabalhar com o Gerson e com o Luiz Araújo, né? A gente sabe que o pessoal Luiz Araújo é um patinho feio, que às vezes o torcedor reclama. Mas é um patinho feio que é, taticamente, jogadoraço, né? Ele ajuda muito no sistema defensivo, marca, aparece também pra criar situações no ataque. Corre o campo todo, é um cara que tem fôlego, né? Ajuda bastante. Mas o Gerson é, tecnicamente, melhor. Nós sabemos disso. O Gerson, tecnicamente, é mais jogador do que o Luiz Araújo. Mas aí é que tá. O Tite, eu tenho falado muito isso, né? Você, no lugar do Tite, você escala pela parte técnica ou pela parte tática? Seria predominante aí pra titularidade. Eu tenho um jogador, tecnicamente, muito bom. Principalmente quando joga perto do gol, que é o Gerson. Ou eu tenho um jogador que me ajuda muito mais em outras funções, que é o Luiz Araújo, né? Vamos lá, ó. Prof, já abri... Não entendi, já... Não entendi o que você quis dizer aí. Já abri o quê, rapaz? Muito, mas eu não colocaria o time titular, né? Por conta da lesão. Esse jogo contra o Bolívia é importante demais. Eu me precavia contra a lesão. Não dá tempo de recuperar. Cara, se ele tiver que poupar, se ele tiver que poupar, ele vai poupar mais pra frente, né? Por exemplo, jogo de domingo contra o Palmeiras é um jogo que ele vai ter que pensar. Pessoal, domingo, a essa altura, a gente vai enfrentar o Palmeiras e vai ter o Bolívia na quarta, né? Eu não sei se o Tite vai encarar os dois jogos com força máxima, né? Esse negócio de poupar também divide muita opinião. Já bati na madeira, né? Porque ficou estranho esse negócio aí, viu? Lá ele, viu, Emerson? Mandar um abraço aqui, ó, pra Angela... Angela, Andréia, não é isso? Aqui no plantão, te acompanhando em Porto Velho, aí, ó, Rondônia. Um abraço pra turma de Rondônia, rapaz. Um abraço aí, ó, Porto Velho, tá trabalhando e acompanhando a gente aí. Bom trabalho. O informante aqui, ó, Gerson não ajuda na defesa, né? Esse é o problema, né? Pode ser um jogador que pode produzir lá na frente, mas desequilibra um pouco o time, né? Um abraço pra Ingrid Teodoro, que tá chegando aí, ó, já deram like. Zeli Dutra, professor, o Tite fica querendo priorizar campeonato, né? A torcida vai fazer a casinha dele, né? Abre o olho pra ver, né, o time grande disputa todos os campeonatos pra ser campeão, né? Vamos ver, né? A gente tem que torcer pra não perder jogadores machucados nessa sequência, né? Uma sequência pesada. Vamos que vamos, cara. A gente tem que tentar ganhar esse Brasileirão esse ano, né? O Flamengo não é líder do Brasileirão desde 2020, né? É muito tempo sem liderar o Campeonato Brasileiro, então não dá pra dar mole, né? Vamos lá aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Tem que ganhar triplice e coroa. É isso? O Debinha tá melhorando. Então tá aí, ó. Tem essa possibilidade de retorno aí do Gerson, né? Um jogador que vai ficar à disposição e tende a ser um jogador importante. Pessoal, tem um garoto que cresceu. Na visão do Tite, que vai, digamos assim, ele ultrapassou o seu companheiro de base, né? Que é o Lohan. O Lohan hoje tá à frente do Matheus Gonçalves. Muita gente pergunta e eu acho que tem a ver com uma série de fatores. Entre eles, esse garoto Lohan fisicamente é um jogador muito mais preparado do que o Matheus Gonçalves, né? O Lohan aí tá à frente nesse momento, hein? O Lohan tem agradado muito nos treinamentos e é um garoto que vai crescer muito aí nas mãos do Tite, né? Parece que a comissão tem gostado bastante, né? O Lohan ultrapassa o Matheus Gonçalves em fila de opções para o meio de campo do Flamengo, né? O camisa 19 estreou com o Tite na Libertadores e deu uma assistência pro gol do Léo Ortiz, né? O camisa 20 fez quatro jogos e perdeu espaço. Camisa 20 aí é o Matheus Gonçalves. O camisa 19 é o Lohan, né? Então, a princípio, ó. A princípio, o Lohan viajou, né? O Lohan viajou e o Matheus ficou, né? Então, tá aqui a matéria, né? Matheus Gonçalves ficou no Rio de Janeiro, né? Os amigos aí do Coluna do Flamengo trazendo essa informação. Então, parece que o garotinho Lohan, nesse momento, começa a ganhar mais opção, né? A gente sabe que o moleque tem 17 anos. Ele tem 17 anos, mas fisicamente já parece ter mais, né? É um jogador forte e tal. Bom jogador, né? Bom jogador. Francine de Viegas aí, ó. Boa tarde. Primeiro vamos pensar no de hoje. Depois vamos pensar na frente, né? Fazer nossa parte hoje, né? Quem sabe trazer os três pontos lá de Goiânia, né? O informante, Gerson, tem que disputar a posição com a Rascaeta, né? Pode ser, ou ir revezando, né? Eu acho que o Gerson vai ser um jogador coringa. Quando ele não começar como titular, ele deve entrar sempre ali no lugar do Luiz Araújo, ou no lugar do De La Cruz, ou no lugar do Arrasca, né? Certeza que ele vai ocupar esse espaço, né? Gabriel Alves aqui, ó. Gerson é reserva do Arrascaeta. O Emerson Silva. Professor, isso aí é o que todos entenderam, né? Mas a realidade é outra. O Tite disse que não tinha condições de jogar e ganhar as três competições com esse time titular. Eu também acho que ele não quis dizer que vai poupar, né? Ele quis dizer que, ó, vou conversar com a direção. A gente vai ver o que é prioridade, né? Então, vamos que vamos, né? Não entendi aqui, ó. Espera aí, a gente tem um amigo chamando aqui, ó. Acho que é o Naldo, né? Ô, Naldo, pode mandar sim, cara. Se você estiver aí na live, pode mandar, tá? Vou até postar aqui, ó. Deixa eu mandar o recado aqui, ó. Deixa eu ver. Se não fizer hoje, pode ser amanhã, né? Se você quiser, deixa pra amanhã, cara. Porque amanhã, ó. Amanhã vai ter mais gente, né? Deixa eu mandar o Pix pra ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pode ser amanhã, Naldo. Amanhã até melhor, tá? Amanhã tem muito mais gente participando aí, tá certo? O Emerson. Professor, eu acho que o time do Flamengo não vai ser esse. Acho que vai ter titular no banco. Se não, o que ele falou na coletiva foi balela. Cara, é isso. A gente pode ter hoje uma surpresa, né? Ele pode segurar alguém. Eu vou... Você me perguntar assim, Professor, quem você acha que ele pode aparecer como titular hoje que vem do banco? O Vinha, lateral esquerdo. Matias Vinha. Pode aparecer como titular na esquerda. De repente, ele pode colocar o Alan pra jogar também, no meio de campo. Pode aparecer com o Igor Jesus, né? Pode aparecer com o Bruno Henrique. Por que não? Ele pode segurar o time, sim. Uma parte do time hoje, né? Família OS. O ponto S ponto, né? Flamengo vai ganhar tudo em 2024. Marcos Vinicius tá aqui também, ó. Boa tarde, meu amigo. Já estou gelando, churrascando e aguardando o Mengudo, né? Time titular, mais um erro de planejamento, né? Cara, é assim, ó. Se ele estiver observando o que vem pela frente, ele vai mesclar esse time hoje, né? Porque, como eu falei, quarto é o São Paulo, domingo é o Palmeiras. Então, ele pode realmente dar uma segurada hoje. E assim, cara, tem que parar com isso de que, ah, cara, olha o time que o Flamengo tem, pô. Se tiver que poupar, segurar um outro jogador, por que não? Eu não sou favorável a trocar o time todo, né? Trocar os 11. Mas vamos lá, se ele chegar hoje ali, coloca Bruno Henrique, Allan e Vinha, por exemplo. Pô, e mantém o restante do time. Ele mudou três peças, são jogadores de alto nível, né, cara? Então, não vejo por que não ir mudando um pouquinho. Tem até uma matéria aí no Globosport.com que tá falando do Jorge Jesus, né? Pra galera que diz que ele não poupava, tá falando lá. O Jorge Jesus poupava, né? Eles fizeram até uma matéria lá pra ver, porque o torcedor sempre vai lembrar, sempre vai dizer que não poupava, né? E eles fizeram uma matéria lá mostrando se poupava ou não. Vale a pena até a turma acompanhar, beleza? Vamos que vamos que vamos! Meu amigo Naldo que mandou aqui, ó. Vou fazer amanhã, beleza? Vou fazer na live de amanhã. Vai ficar top, cara. Vai ficar show. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então tá aí, ó. Nesse momento o Lohan viaja, o Matheus Gonçalves fica, né? O Tite aí fazendo suas escolhas. E quem sabe esse garoto não entra hoje, né? Merece a oportunidade. Tá na hora de começar a botar essa molecada pra jogar, cara. Te vê lá no Palmeiras, a molecada entra pra jogar. Aí o torcedor vai dizer assim, ah, mas o Flamengo, o time é mais forte, o Palmeiras tem um elenco mais curto. Não tem nada a ver, cara. Tem que botar essa molecada pra jogar, né? Tem até uma brincadeira aqui, ó. E aí eu quero a opinião de vocês, né? Vocês comentam aí, ó. Quem briga por título? O Brasileirão começou com tudo aí, né? Quem briga por título aí, ó. Até colocamos aí, ó. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Vou concordar muito aí, ó. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, a princípio, são os que brigam pelo título. Pela Libertadores, né? O Inter, o Fluminense, o Grêmio, o Atlético Paranaense, Fortaleza, Bragantino, Botafogo e São Paulo. Briga pela Sul-Americana. Cruzeiro, Vasco, Cuiabá, Bahia e Atlético Mineiro. Se brigam contra o Z4, Juventude, Vitória, Criciúma e Corinthians, né? Rapaz, o Corinthians a gente sabe, né? O Corinthians tá com um time bem fraquinho, hein? Vamos lá aqui, ó. Like, latejo. Na opinião de vocês, como é que é? Quem briga por título? Quem briga por G4? Quem vai cair esse ano? O Brasileirão é isso aí, né? Primeira rodada. É muito cedo, né? Pra gente prever algo, mas vamos na base do chute, né? Like, latejante, tá aqui, ó. Bora, amigão. Um abraço, like, latejante. O Emerson Silva. Prof, mas isso que você falou é o certo, né? Os torcedores não confiam no trabalho do treinador. Quinta-feira, o Abel colocou Veiga no banco. E o torcedor entendeu, né? Vai colocar a Rasca no banco? É complicado, né, cara? Vai ter um momento que ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, pode ter certeza. Ele vai segurar e pode ter certeza que ele vai fazer isso, né? Vai depender muito do que passarem pra ele ali, da fisiologia do clube, né? Pessoal, o Gerson tá relacionado, né? Então, o Gerson está relacionado aí, ó. Pode ser que ele já chame o Gerson hoje pra entrar nesse jogo e participar, né? Curioso pra ver as mudanças, pra ver como o Gerson vai se encaixar nesse time, né? Vamos lá, vamos dar sequência aí, ó. Pedir pra turma deixar o like. Vou deixar a escalação na tela aí pra galera. Provável, né? Que a gente tem que esperar ali, faltando uma hora ali, sair a escalação. Mas a provável escalação do Flamengo é aquela que a gente já conhece, né? Vamos lá aqui, ó. José da Cruz. Boa tarde, professor. José tá falando aí de Natal, né? De Natal. Rio Grande do Norte. Quem cairá esse ano? Corinthians ou São Paulo, né? Marinaldo Zico tá falando. Rapaz, ontem o São Paulo já estreou perdendo em casa, né? E é o nosso próximo adversário, hein? Pois é, a gente pode fazer o São Paulo já começar o campeonato na lanterninha, né? Perderam ontem, a gente vai ganhar deles na quarta. Já deixa o São Paulo em perigo, né? Já deixa aí sem pontuar. Vamos lá. Mas assim, eu ainda acho o Corinthians. Eu ainda acho o Corinthians com mais risco de queda esse ano do que o São Paulo, né? Mandar um abraço pro Tadeu Mourão. Boa tarde, professor. Nada, cara. Que é isso. Sábado, na verdade, fiquei sem internet, cara. Tive problema aqui. Porque aqui os caras roubam os cabos da internet e aí você fica... Pô, só foram consertar ontem, final de tarde, cara. Aí é complicado, hein? Vamos lá. Alô, Tadeu Mourão. Outra fera que tá aqui, ó. É o Herbert Martins, né? Pessoal que tá chegando aí, que não é inscrito, amanhã a gente vai fazer o pós-jogo. E amanhã tem pix aqui no canal, hein? Vai rolar um pix pra galera aí, ó. Vai rolar sorteio de pix. Mas tem que tá inscrito no canal, hein? Então vamos lá. Vamos se inscrever aí. Vamos participar, né? Boa tarde, professor. Saudações. Degustando uma caipirinha com limão, né? Olha aí, rapaz. Limão galego. Um brinde a todos. Meu placar 3x0 fora raiva, né? Olha aí, ó. O homem que mais... O homem que faz caipirinha. É, Herbert Martins. O Cleiton tá falando aí. Eu acho que o Bahia briga pra não cair, né? Já o Vitória pode surpreender, né? O Bahia que estreou ontem, perdendo do Inter. Torcedor aqui baiano com expectativa grande, mas... Já querem a cabeça do Rogério Senne, né? A turma tá pedindo aí a cabeça do Senne pra demitir, né? Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vou trazer de volta aqui a escalação pra galera. Porque aí você que tá chegando aí, a princípio, o Flamengo deve jogar com o que tem de melhor, né? Força máxima, né? Mas eu tô com o Emerson aí, né? Quando ele falou que a gente pode ter alguma surpresa. E pode ser que tenha alguma surpresa, assim, na escalação, né? Vamos lá. A única novidade mesmo é a volta do Fabrício Bruno, né? A princípio, o Fabrício de volta. César Menezes! César que ganhou piques aí, ó. Na live de sexta-feira, ganhou piques de 30 reais, hein? Boa tarde, professor. Professor, é hoje que começa mais um Brasileirão, né? E com ele vai junto um pacote de árbitro com suas atitudes irrelevantes, né? Rapaz, ontem a gente já começou o Brasileirão com uma falha grande, né? O jogo lá do Criciúma com o Juventude. O cara ficou seis minutos na marcação de um pênalti. Ficaram seis minutos observando no VAR. Pra no final das contas descobrir que o jogador estava impedido, né? Anular o pênalti. Então, assim, a arbitragem tem horas que é uma porcaria, né? Vamos lá, um abraço aí pro César Menezes. O Emerson falando aqui, ó. Prof, temos que acreditar no time que temos, né? O meu psicológico já está preparado para a Copa América, né? Cara, eu acho que o Tite é um treinador que gosta muito dos pontos corridos, né? Ele sempre fez grandes campanhas nos pontos corridos, né? Ele foi campeão brasileiro com o Corinthians. O Tite não é um treinador, assim, de largar o Brasileirão, né? Então, acho que ele vai tentar o máximo que ele puder somar pontos, ter força máxima nos jogos pra pontuar. O Tite sabe a importância de começar bem o Brasileirão, né? O Fernando Sampaio aqui, ó. 2x0 hoje, Flamengo. O Rá Ribeiro aqui, ó. O caso Gabriel, né? Essa notícia que está girando aí sobre suposta data do julgamento, eu acho que é fake. É, tem um prazo aí, né? Pra sair essa... Tem um prazo pra sair se eles vão aceitar essa... Vão dar algum efeito suspensivo, né? Vamos ver aqui. Há um prazo que, para o direito, é considerado impróprio. Ou seja, não há necessidade de uma obrigatoriedade pra analisar a tutela provisória. É efeito suspensivo, né? A análise do mérito vai demorar mais, né? É, deve demorar um pouquinho mais, né? Deve demorar um pouquinho mais. Mas vamos ver, né? Família OS, Flamengo vai ganhar tudo. O Marinaldo tá falando aqui. Mestre, será que o Tite jogará com três zagueiros? Ô, Marinaldo, eu acho que hoje não. Mas eu acho que se ele não tiver lateral, e a gente sabe que só tem o Varela, né? Ele pode... Por exemplo, no jogo passado ele puxou o Ayrton Lucas pra lateral direita, né? Ele botou o Ayrton Lucas na lateral direita e o Matias Vinha ocupou o lado esquerdo. Porque ele não tinha lateral, né? Eu acho que não. Acho que ele vai colocar o... Por exemplo, o garoto Everton, né? Everton Araújo, que é o volante que tá treinando como lateral. Se ele precisar, ele vai utilizar esse garoto, né? Não acho que ele vai colocar... A não ser que ele improvise ali. Coloque o Fabrício Bruno ou o Léo Ortiz pra fazer o lado direito, né? Pode ser que ele pense dessa forma aí, né? Vamos lá, vamos lá. Um abraço pro Léo Gambale que tá aqui. Boa tarde, profinação. Vai começar, hein, tropa. Vai começar o Brasileirão. Vamos que vamos, não é isso? Brasileirão que o Flamenguista tá de olho. É um campeonato que a gente não ganha desde 2020, né? Não lideramos também desde 2020. Então vamos que vamos. O Flamengo chegou com festa lá em Goiás, hein? Uma multidão, né? O pessoal ainda recebeu o Flamengo lá. Festa, 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 né? Então vamos lá, ó. Eu vou até mostrar um pouco aqui dessa... Dessa festa do torcedor, né? Deixa eu mostrar aqui como foi o torcedor chegando lá ontem. Vou dar os créditos aqui ao canal Coluna do Flamengo, né? Um abraço aí pra toda a tropa. Créditos, canal, Coluna do Flamengo. Do Flamengo. Que eles fazem um grande trabalho também, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Mostrar o Flamengo lá em Goiânia, né? Que foi uma grande festa. Ver se eu consigo mostrar aqui. Porque realmente onde o Flamengo vai é isso, né? Vamos lá. Vamos acompanhar aqui, ó. Dando os créditos aí aos amigos. Jornalista aí, Mônica Alves, ó. Coluna do Flamengo. O que que é você? O que que é você? O que que é você? O 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 que é você? rapaz, torcida do Flamengo o cara, meu Deus, que tamanho de queixo tá aí, o Flamengo em Goiânia e aí o Pedro ali dando autógrafo pra galera e o cara, meu Deus, que tamanho de queixo pessoal, mais uma vez dando os créditos aos amigos do Coluna do Flamengo eles fazem uma grande cobertura um grande trabalho, tá aí o torcedor recebendo aí o Flamengo lá em Goiás né, Flamengo que volta ao Serra Dourada depois de um bom tempo, né bom tempo mesmo, vou mostrar mais aqui pra vocês, vou mostrar mais aí vamos lá, vamos acompanhar aqui essa chegada do Flamengo, onde o Flamengo chega é festa, né galera, vamos lá mandar um abraço aí pra turma de Goiás né, você que tá em Goiânia alô turma de Goiás aí ó, que vai tá hoje vendo esse Flamengo em campo né, um abraço pra toda essa nação de Goiás, um abraço pros amigos do Coluna do Flamengo né, família OS aí ó, Flamengo vai ganhar tudo em 2024, professor, pra mim se tiver um afastamento do Matheus Gonçalves é por conta da parte física né, ele precisa fazer um trabalho pra força e equilíbrio do corpo, é aquilo que a gente fala né Emerson, o garoto aí, o Lohan, ele tem a cara hoje do futebol inglês, o jogador fisicamente, ele é muito forte, ele vai evoluir ainda né, ele só tem 17 né, e você vê que o jogador que já aguenta ali né, disputar, dividir fisicamente né, então vamos que vamos, vou postar pra vocês os relacionados pra esse jogo né, vou trazer aqui os relacionados, pedir pra turma que tá chegando subir o like aí ó, tá bom, subir o like, rapaz, tu viu Léo, tu viu Léo Gambala, aí eu não aguentei aqui, comecei a rir né, o maluco, meu Deus, que tamanho de queixo, torcedor do Flamengo é hilário cara, a galera brinca, brinca mesmo né, pessoal vamos aos relacionados, vou dar um abraço aqui pro Leonildo Soares, tá chegando aí falando que vai ser 2x0, né, essa tropa que tá aí, pessoal, os relacionados aí, goleiros os três aí ó, o Rossi né, o titular, o Matheus Cunha que é o segundo, e o Diogo Alves né, Diogo Alves que é o sobrevivente aí do incêndio no Ninho né, o garoto hoje tá no profissional, é o terceiro goleiro. Vamos aos defensores aí ó, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, Davi Luiz, Matias Vinha, Ayrton Lucas, Wesley e Varela, então na verdade o Wesley tá de volta né, o Wesley tá de volta aí, então se ele hoje por exemplo, se ele quiser tirar o Varela e colocar o Wesley em campo, ele já pode fazer isso né, meio campistas né, Arrascaeta, Pulgar, Delacruz, Alan, Everton Araújo, Vitor Hugo, Igor Jesus e Gerson, observe aí que nós temos Everton Araújo, Vitor Hugo e Igor Jesus, três garotos da base ali compondo o banco né. Os atacantes, Pedro, Carlinhos, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo e Lohan, olha aí, é o que o Flamengo tem de melhor né, é o que o Flamengo tem de melhor né, quem tá faltando aí né, dos jogadores considerados aí, os jogadores importantes são o Gabriel Barbosa que tá fora né, então é o que o Flamengo tem de melhor aí para encarar o Brasileirão né. Família Oeste, Flamengo 4x0, pessoal muito confiante em uma grande estreia né, do Flamengo e é isso, vamos pra cima cara, tem que somar pontos, tem que somar pontos que o Brasileirão já começou com tudo né, Brasileirão já começou com tudo, vamos lá, vamos pra cima, vamos pra cima, deixa eu ver o que eu posso mostrar mais aqui ó, vamos lá, turma, você que não deixou o like ainda, deixa seu like aí, se inscreva no canal, nos ajude tá bom? É o Emerson, prof, eu entendo os torcedores que ficam magoados porque os jogadores não aparecem pra saudar o torcedor, mas esse mundo virtual vem acabando com tudo, com toda essa reciprocidade de jogador e torcedor né, Davi Luiz é louco, os caras na verdade tem jogador que gosta né, de de tá ali e tal e conversar com o torcedor e outros não né, outros passam direto né, mas enfim, faz parte né, faz parte, vamos lá pessoal, então tá aí né, a gente já falou um pouquinho dessa escalação, o Flamengo a princípio não tem novidade né, a princípio né, vamos esperar a provável escalação, tá bom? Convidar vocês pra live de amanhã, a gente vai fazer um super pós-jogo amanhã, a gente vai trazer tudo que acontecer nesse jogão de hoje e amanhã a gente vai fazer sorteio de Pix, então pra galera que não é inscrita no canal, amanhã a gente tem um sorteio de mais um Pix por aqui, tá bom? Então, Gibimba, atrás de Goianiense não é Nova Iguaçu né, tem que ter muita atenção a esse jogo, é um time competitivo né, é um time competitivo, é um time que tem ali um treinador que conhece né, já encarou o Flamengo várias vezes, que é o Jair Ventura, principalmente na época do Botafogo né, então é bom o Flamengo ficar esperto aí, é aquele tipo de jogo que as vezes o adversário espera uma brecha né, pra contra-atacar, enfim, é, tem que ficar esperto, não pode vacilar né, tiver chance de matar o jogo, tem que matar o jogo né, vamos que vamos, prof, imagina o tanto que o Davi Luiz recebe de ameaças e xingamentos, você iria lá onde ele vai né, é muito corajoso por trás de um celular né, é, mas ô Emerson, principalmente quando joga fora do Rio de Janeiro né, a gente vê que no Rio a pressão é maior né, no Rio é bem mais complicado, fora do Rio você vê que a turma já recebe o Flamengo de outra forma né, então, eu acho que tem um certo risco ali, mas, o jogador experiente como ele sabe né, é, vamos lá, turma, agradecer demais, eu vou deixar aqui a provável escalação na tela, antes da gente encerrar, e convidar vocês aí né, pra tá acompanhando amanhã esse pô-jogo aqui com a gente, tá bom, se inscrever aí que vai ter muita coisa boa na live de amanhã, tá certo, vamos lá, é um, é um pré-jogo rapidão mesmo, só pra gente falar desse Flamengo né, e a expectativa de vocês pra essa estreia né, vamos lá, vamos que vamos, vai ter S1 Live daqui a pouco tá, 2h20 da tarde, tem o pré-jogo lá da S1 Live, então você que tá chegando agora, o Flamengo deve jogar com essa escalação aí ó, deve jogar com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, pode ser que tenha mudanças né, Eric Pugado, Delacruz e Arrascaeta, Everton Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo né, o Leonilda aqui ó, o professor eu acho que o Gerson vai jogar na ponta direita né, é, vamos ver, acho que o Tite vai colocar ele aos pouquinhos né, eu acho que hoje por exemplo, eu acho que hoje o Gerson pode entrar no meio de campo né, pode entrar ali na vaga de um Arrascaeta, de um Delacruz né, a princípio eu acho que é isso, é um jogador importante que o Tite vai saber utilizar o Gerson né, vamos lá né, vamos que vamos que vamos, a gente tá aí com 51 pessoas, vamos lá turma que tá aí, deixa o placar pra gente caminhar pro encerramento da live, deixa o placar de vocês aí, o meu placar pra mim vai ser 2x0 Flamengo, gol de Pedro e Cebolinha né, tô botando fé aí, Pedro e Cebolinha, 2x0 Mengão, pra gente largar com 3 pontos né, largar com 3 pontos pra encarar o São Paulo na quarta, jogo do São Paulo quarta 21 e 30 né, jogo da TV quarta-feira e a gente precisa começar vencendo esse jogão tá bom, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma novidade pra mostrar pra vocês, vou no Twitter aqui pra ver o que é que tem de novidade né, né, a novidade hoje mesmo é o Gerson no time né, o Gerson é a grande novidade, é isso ó, eu vou mostrar até a escalação assim ó, deixa eu mostrar aqui como é que tá a escalação, vamos lá tropa, vamos que vamos pra gente partir né, hoje é só um pré-jogo rápido aqui ó, mas vou deixar a escalação assim ó, tá aí ó, como o Flamengo vai tá distribuído em campo né, pra encarar esse Atlético Goianiense, muita gente fala que o Campeonato Brasileiro é a cara do Tite né, o Flamengo tem levado poucos gols e que continue assim né, Brasileirão é regularidade né, torcedor às vezes vai cobrar grandes atuações, mas o Brasileirão é somar os 3 pontos cara, um jogo como hoje você ganhar de 5x0 e ganhar de 1x0, somos mesmo os 3 pontos né, o Emerson aqui ó, professor, pra mim esse jogo vai ser 3x1 pro Flamengo né, Pedro fazendo os 3 gols pra abrir a artilharia do Campeonato né, esse Brasileirão é do Pedro, quem abriu a artilharia do Campeonato foi o Lucero né, atacante do Fortaleza né, fez os 2 gols ontem da vitória do Fortaleza diante do São Paulo, Deus te ouça aí Emerson, tomara né, de começar com a grande vitória, pessoal mas se o Flamengo entrar em campo realmente com essa escalação aí, a gente tem tudo pra vencer né cara, mesmo sendo um jogo fora de casa, mesmo a dificuldade de uma estreia, mas o time do Flamengo é muito superior do Atlético-Goianiense, agora tem que competir né, tem que competir, encarar o jogo com seriedade, não é fácil e fazer a nossa parte, fazer os 3 pontos, o Brasileirão tá aí ó, tá na área, é sequência, são jogos complicados né, Léo Gambale aí 2x0, Pedro e Bruno Henrique né, é isso, grande Bruno Henrique pode ter oportunidade hoje também né, Pessoal vamos lá, quero agradecer muito tá bom, deixar um abraço pra vocês, um bom jogo pra todos, meu placar 2x0 e amanhã a gente vai tá aqui fazendo esse pós-jogo tá bom, um abraço aí pro Lucas Lopes né, aliás eu tô confundindo o Lucas Lopes, na verdade ele fez um tá certo, quem fez o segundo foi o Machuca, não é isso? Eu vi os gols e pensei que tinha sido o Lucero que tinha feito os dois né, estão falando que o Carpino é ruim né, eu não acho professor, o Fortaleza é muito consistente há anos né, na verdade cara, o Fortaleza é um time que gosta muito de jogar em contra-ataque, no Brasil eu diria que é um dos times que mais contra-atacam né, o São Paulo foi pra dentro, deixou espaço né, mas o MC, esse treinador do São Paulo, acho que não era o momento pra ele pegar um time grande né, o atual treinador do São Paulo pessoal, é o que foi do Juventude ano passado né, fez uma grande campanha na Série B, quem vai cair vai ser o Rogério Senne, aguarde aí, daqui a duas, três rodadas, o Léo Gambale aqui, eu não sei o porquê o Tite insiste no Luiz Araújo né, eu acho Léo, porque o Bruno Henrique na verdade ele faz o lado direito meio que improvisado né, eu acho que é isso cara, ele bota o BH pra fazer o lado direito, e a gente sabe que o BH não rende tanto ali cara, ele quebra o galho né, o Bruno Henrique não é um ponta que vai fazer o que o Luiz faz né, com bola e sem bola né, eu acho que com bola o Bruno Henrique é muito mais jogador, mas o comprometimento do Luiz é diferente né, Flá irá derrubar o treinador do São Paulo, também tô achando hein Marinaldo, também tô achando, é o jogo de quarta né, o treinador do São Paulo tá balançando né, o Rá Ribeiro, absurdo o Tite improvisar o lateral direito, reserve e não dar oportunidade ao Luciano né, na verdade cara, quem tá indo embora do Flamengo é o Ocampos né, e esse Luciano da base me parece também que não vai ter oportunidade né, então vamos lá, o Emerson, o Léo que falou aqui, quem mais aqui, o Flarmani tá aqui também ó, salve professor, acreditem em uma vitória, mas não da forma como estão falando né, 1x0 é goleado e garante os três pontos né, é complicado né cara, o jogo no Serra Dourada né, 4 da tarde, adversário complicado né, ele jogando em casa, é um time que sabe jogar em casa, esse time do ator, os times de Goiás pessoal, sempre deram trabalho ao Flamengo, sempre, se hoje o Flamengo entrar com Igor, Alan e Gerson, qual vai ser a reação da torcida? Cara, ele não faria isso né Emerson, ele não vai colocar os três aí ao mesmo tempo, o Gerson sem ritmo, Igor, Jesus e Alan ali, ele não vai arriscar três caras sem, ele vai botar pelo menos ou o De La Cruz ou o Arrascaíta né, se ele tiver que mudar, ele muda ali, bota o Alan com o Arrascaíta e com o De La Cruz né, depois bota o Gerson, não acho que ele vai começar com três mudanças assim no meio de campo né, mas enfim, vamos ver né, eu sei que, eu acredito que ele pode aparecer, ou com o Matias Vinha na esquerda, e descansar o Ayrton Lucas, ou ele pode botar até o, começar com o Alan no lugar do Pulgar né, vamos ver, mas o Tite cara, o Tite, se ele tiver todo mundo 100% ali, se ele receber a orientação que dá para escalar, ele vai escalar o que ele tem de melhor né, a gente tem que pontuar cara, tem que pontuar né, os favoritos né, os que são considerados favoritos, o Atlético Mineiro, estreia hoje contra o Corinthians, fora de casa, o Palmeiras também fora de casa, o Palmeiras joga aqui em Salvador com vitória, é o jogo que vai fechar a rodada às 18h30, e o Flamengo que é outro favorito, estreia fora, quer dizer os três né, os três considerados favoritos, estreando fora né, o Tite prefere o Luiz Araújo ao Bruno Henrique, por causa da marcação né, verdade né, o Rá Ribeiro, o Emerson, professor, me mostra então, qual posição você mexia nesse time né, que está na tela, a Rasqueta vai ser poupado, hoje, quarto ou domingo, cara, hoje, hoje, eu colocaria o Alan no lugar do Pulgar tá, desse time que está na tela aí, eu colocaria o Alan no lugar do Pulgar, e talvez, eu poderia colocar o Vinha no lugar do Ayrton Lucas, pelo menos essas duas mudanças, Alan e Vinha né, daria para fazer, dar uma segurada um pouco no Pulgar, que está jogando todos os jogos, e ao mesmo tempo, dar ritmo, dar sequência para o Alan, que está entrando nos jogos, tem entrado bem né, nos últimos três jogos ele entrou bem, então, eu faria essas duas mudanças pelo menos né, o lance galera, me parece a ser chato assim, mas o Tite, ele quer muito que o atacante participe sem bola, ele quer que o atacante se entregue, no processo de marcação, o cara tem que ir lá na frente, fazer gols, criar, mas também sem bola tem que correr, e na verdade é uma tendência de todos os times, não é só o time do Tite, hoje em dia o futebol é isso cara, o atacante que não tem mobilidade, que não participa da marcação, que não dá, que não pressiona o adversário, tem chance de perder espaço, não só no Flamengo, no mundo é assim né, antigamente o atacante, tecnicamente quando o atacante era bom, bastava jogar com bola no pé né, hoje não, hoje tem que cobrar participação também, sem, quando não tem a posse né, prof quer ganhar dinheiro na aposta, vai lá e coloque que o Pugá vai receber cartão amarelo né, eu acho que as casas de apostas nem fazem isso né, que o Pugá vai receber amarelo, porque aí eles vão estar dando dinheiro fácil, porque ele leva amarelo em todo jogo né, o Flamengo aqui ó, acho que o Gerson entra no segundo tempo, no lugar do Luiz Araújo, ou no lugar de um desses meias aí né, do Arrasco ou do De La Cruz né, Robson React aí ó, React Fla, alô professor, tô na área, boa tarde aí grande Robson, é isso, vamos ver né, vamos ver, ele pode dar alguns minutos ali pro Gerson né, colocar o Gerson um pouquinho pra jogar, ele poderia na verdade cara, poderia dar assim, dois jogadores que eu acho que ele vai dar sequência em algum momento né, o Leortice e o Ala né, se os titulares apresentarem desgaste, ou tiver alguma suspensão, ele vai dar chance pra esses dois terem sequência né, é a mesma coisa o Vinha, o Vinha vai melhorar gente, o Matias Vinha fez uma estreia ruim, digamos assim né, a estreia dele na Libertadores deixou todo mundo com medo, mas ele é um bom jogador cara, ele é mais que isso aí, o Vinha joga bola pô, ali é uma estreia sem ritmo ainda, buscando entrosamento, acredito muito que ele vai melhorar né, pessoal, 12 likes pra 100, vamos fechar os 100 likes aí, pra turma que tá chegando, vamos lá, vamos deixar esses 100 likes, o Emerson concorda com o Flamengo, Gerson está sendo preparado para o jogo contra o Bolívar né, ele não abre pra nada, e quando fazermos 1x0, quando fazermos 1x0, precisa de alguém que bote o time pra correr atrás da bola né, é isso, o Gerson na verdade eu acho que ele fez falta até nesse último jogo, por incrível que pareça, quando o Flamengo estava, quando o Palestino começou a crescer no jogo, faltou um cara como o Gerson pra ditar ritmo no meio de campo né, eu penso que pode ser um jogador importante sim né, vamos lá, o Marinaldo Izico né, já a aventura ficará lá atrás marcando e sairá no contra-ataque né, é isso, tem que ter atenção, muita atenção, que é um time que vai jogar por uma bola, uma bola parada, dá um contra-ataque, pessoal, Flamengo contra qualquer time, com exceção talvez de Atlético e Palmeiras, que tem condição de jogar de igual pra igual, a maioria dos clubes vão, vão esperar o espaço né, vão esperar um contra-ataque, vão esperar o Flamengo dar algum vacilo ali, ou vão tentar achar um gol numa bola parada né, é como eles têm, a forma que eles têm de encarar o Flamengo é essa né, então é isso, teve chance, tem que aproveitar né, tendo chance, tem que aproveitar, esse time que tá na tela aí, é um time muito bom né, a gente percebe ali o lado esquerdo, tem funcionado muito bem, ali ó, o Cebolinha com Ayrton Lucas, tem feito boas partidas né, o Ayrton Lucas fez uma partidaça agora, contra o Palestino, eu acho só que esse lado direito nosso, é que ainda não tá, não pegou ainda né, digamos assim, melhorou, mas ainda não é o que a gente quer né, ó, o amigo aqui ó, principalmente contra o Milionários, ele fez muita falta né, pra que aquela correria toda, é isso, mas assim, quando a gente fala do Gerson, eu tenho percebido a falta do Gerson, vou explicar pra vocês em que sentido tá pessoal, eu ainda deixaria o Gerson no banco, mas o Gerson faz falta, tem horas que o Flamengo só quer correr com a bola, Flamengo é só correria, correria, falta alguém ali ó, dá a bola em mim aqui, calma, espera o time se posicionar, espera o time ficar numa condição melhor ali, jogadores bem posicionados, falta esse jogador, que dita ritmo né, ó, dá aqui em mim que eu vou segurar um pouco e tal, o adversário tira um pouco, o volume de jogo do adversário, digamos assim né, o Rai Ribeiro aqui ó, algumas mudanças como Igor Jesus no lugar do Pulgar, Vinha no lugar do Ayrton Lucas, e Ortiz no lugar do Fabrício Bruno, são alterações, que a equipe continua competitiva né, em alto nível, eu acho que hoje ele não tira o, vou ficar surpreso se ele aparecer com o Léo Ortiz de novo né, até porque o Fabrício Bruno foi retirado do jogo da Libertadores, para descansar né, que estava já apresentando desgaste, então acho que ele vem hoje com o Fabrício Bruno né, Rai Ribeiro, para mim o Jess tem que ser titulado no lugar do Luiz Araújo né, o Jess é o maestro do meio de campo né, o Emerson Silva, o Prof, o Igor Jesus voltou a ser a terceira opção, o Alan está chegando no seu ritmo, e o Tite fez ele se emocionar, mostrando o vídeo dele no Atlético né, então, é que ele teria falado, eu quero esse Alan né, aquele que era do Atlético, eu acho que o garoto, ele teve uma ascensão, teve uma oportunidade muito boa, mas a gente sabe que o Alan é um jogador que está à frente né, um jogador pronto, tem muitas críticas ao Alan, mas ele é um jogador, nesse momento é um jogador pronto, é um jogador que tem condição de ser titular, basta melhorar a questão física né, o Igor Jesus é uma boa promessa, que vai ajudar o time durante a Copa América principalmente né, então, vai chegar essa oportunidade para ele ter mais chances né, o Anny Maldonato, acho que o melhor do Jess é caindo pela esquerda né, para mim o Tite tem que aproveitar o Jess, muito mais, muito mais perto do gol, o Jess não tem qualidade para jogar perto dos atacantes né, estou curioso para saber, vocês acham que hoje o Carlinhos entra nesse jogo de hoje, vocês acham que o Tite vai fazer o Carlinhos estrear, tive essa semana o treinamento né, tive o treinamento, o Carlinhos treinando bastante, pode ser que ele receba a primeira oportunidade, o interessante que agora, quando ele pensar em tirar o Pedro, agora sim, pessoal, quando ele pensar assim, vou tirar o Pedro, ele tem um jogador com a característica para jogar né, que é o Carlinhos, então, é isso, o Rá Ribeiro aqui ó, o Igor Jesus é o substituto do Pulgar, já o Alan vem entrando no lugar do Delacruz né, o Tite vê opções, posições diferentes para os dois né, em alguns momentos eu acho que o Alan vai entrar ao lado do Pulgar, e tem horas que eu acho que o Alan pode entrar no lugar do Pulgar né, depende também, o Robson React, o Alan é o nosso grande reforço vindo do banco para 2024 né, é isso, a gente está aguardando muito desse jogador, pelo investimento que foi né, é um jogador importante, um cara que a gente viu no Atlético jogar muita bola né, o Emerson, prof, como é que está Salvador hoje né, a galera está empolgada né, a turma do Bahia está muito revoltada né, porque o torcedor do Bahia, ele criou uma expectativa muito grande, por causa da SAP, mas, o Bahia começou muito mal né, e hoje o Vitória encara o Palmeiras, eles estão naquela pegada de, de um pontinho para eles hoje, vai ser vitória né, porque o Palmeiras é favorito né, é, olha aí ó, o Marinaldo está botando fé aí, que o segundo gol é do Carlinhos hoje né, o Flamana aqui ó, prof, ao lado, é, Estela geladinha né, ela está me dando, a maior mola, será que eu pego? Pega, é cerveja né, pega sim meu filho, está geladinha, não deixa passar não hein, é, mas está chegando a hora, cara, o Emerson perguntou de Salvador, Salvador está num clima de inverno né, esses dias tem, a gente tem visto aqui muitas chuvas né, é, Robson Reactuala vai tirar o titular, vai virar titular na Copa América né, ele vai ter a sequência dele né, vai ter a sequência dele, cara, não tem como, a gente olha esse time do Flamengo aqui, não tem como a gente não ter, uma expectativa muito boa, é, para a estreia do Flamengo, esse time aí é forte cara, esse time aí é um time que está acostumado a jogar junto né, tem uma forma de jogar já definida, todo mundo já se conhece, cara, a expectativa é para uma boa vitória hoje, estrear com o pé direito hein, prof, sem clubismo, você apostaria em quem para ser o artilheiro do Brasileirão, para ser o artilheiro do Brasileirão, cara, se Pedro tivesse sequência, que a gente sabe que pode rolar a Copa América, acho que o Pedro é um grande candidato né, agora a gente sabe que tem o Cano, que faz muito gol, que ficou ontem né, o Paulinho do Atlético Mineiro, faz gol para caramba, o Diego Costa está lá no Grêmio, está metendo muito gol também, enfim, tem opções né cara, tem muitas opções, Flaco Lopes, o 9 do Palmeiras, está deitando, fez muitos gols no estadual, tem muita gente boa aí cara, que pode ser artilheiro né, acho que o time do Flamengo oferece opções, esse Borré né, do Inter, eu vi ontem, perdeu uns golzinhos também tá, mas assim, tem algumas boas peças né, tem boas peças, ano passado o Suárez né, Paulinho, fizeram gol para caramba né, o Bahia perdeu mais uma vez, pelos velhos problemas do time do Sene né, Arame Lise e Covarde né, além dos velhos erros, eu vi um pouco do jogo cara, fizeram 1x0, tiveram a chance de, voltar lá do Sul, com uma boa vitória, e não souberam aproveitar né, Profe, eu comparo esse time, a mentalidade do time de 2019 né, a média da idade é ótima, e o time precisa só ajustar alguns gatilhos né, é isso, eu acho que o ponto forte desse time do Tite, é que ele não leva tantos gols, e no Brasileirão isso é importante né, é um time que sofre poucos gols, então vamos lá, vamos torcer para que a gente passe em branco, hoje sem levar gols, que a gente possa fazer gols também né, pois é o Rai Ribeiro, é um time que cerca, 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 e não consegue matar os jogos né, o time do Rogério Senna, vamos lá, acho que o Pedro é o grande candidato, na minha opinião vai ser o artilheiro do Brasileirão 2024 né, é o Pedro que eu acho que é o artilheiro do Brasil né, ele está aí bem, tem Pedro que está com 15 gols em 16 jogos né, está com a média muito boa né, muito boa, boa tarde aqui é o Percy Júnior, um abraço aí ó, chegando para a parte do Padalá, e pessoal vamos deixando os placares de vocês, o Emerson Silva, acho que o Cudê vai cair né, o Inter está muito mal nos últimos jogos né, é na verdade assim, duas demissões próximas aí tá, esse do São Paulo para mim vai cair, eu acho que esse do São Paulo vai cair, e o do Bahia né, acho que pode cair também, mas enfim, vamos ver, vamos que vamos né, eu quero que o Flamengo comece bem né, vamos começar esse Brasileirão bem, boa tarde aí professor, 2x0 Flamengo hoje, o Percy Júnior, o Robson está falando aqui ó, 2x0 também é o meu placar né, meu placar de hoje também é 2x0 Flamengo, vamos que vamos, tem só jogão agora né, Atlético Mineiro e Corinthians, Vasco e Grêmio né, tem bons jogos agora, para a galera acompanhar aí, além do jogo do Flamengo né, vamos que vamos, Fla Armando, você acha que a questão de priorizar, depende do andamento das competições, um exemplo, se o Fla liderar a competição Brasileirão, como faz para largar a mão disso né, eu acho que tem a ver com isso também, e tem a ver muito com a questão, o Flamengo, porque assim, hoje em dia o futebol ele trabalha, os treinadores trabalham muito com as informações que vem do departamento físico né, por exemplo, no jogo passado, a informação que chegou para a comissão, que o Fabrício tinha que sair, porque havia um risco do Fabrício estourar, machucar, ele vinha numa minutagem, fazendo muitos jogos e tal, então hoje tem muito isso né, de não escalar de acordo com o que recebe de orientações também, da parte física, mas tem a ver um pouco disso aí que você falou né, se o Flamengo começa o Brasileirão bem, está liderando o Brasileirão, está bem, eu acho que a Copa do Brasil fica para a última opção, a Copa do Brasil pode ficar como terceira opção, olhar primeiro o Brasileirão, a Libertadores, e aí se der, prioriza a Copa do Brasil né, Marinaldo e Zico, o artilheiro desse ano ganhará muita grana, espero que o Flamengo não esqueça do Brasileirão né, é isso, Emerson Silva, eu estou muito curioso com dois times do Brasileirão, Atlético Mineiro e o Botafogo né, é isso, Marinaldo 2x0, Rá Ribeiro, tinha raiva do Senna no Flamengo, o time fazia um gol, cercava o tempo todo e no final sofria um empate, uma virada né, um dos motivos dele cair né, prof, o ataque do Botafogo é fortíssimo né, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho, forte na força né, jogo aéreo e veloz, tenho curiosidade né, é isso, o ataque do Inter Nacional é muito bom também né, o Inter tem Borré e Valência né, ainda tem o Alário, tem muita gente boa ali, Maurício, Alan Patrick, o time do Inter é bom cara, não sei porque que não está dando certo né, Thiago Maia no meio de campo, Aranguiz, é um time forte cara, o time do Atlético, do Inter, perdão, então enfim, vamos lá, pessoal, a gente está chegando a uma hora de live, está uma hora de live, agradecer a turma que esteve aqui nesse pré-jogo, pré-jogo da estreia do Flamengo aí no Brasileirão, você que não deixou seu like, deixa seu like, tá certo, lembrando hein, amanhã a gente vai fazer o pós-jogo, e amanhã tem um Pix, aqui no canal, sorteio de um Pix, tá bom, vale, e quando tiver mais de uma hora de live, a gente faz um Pix aqui, então, para concorrer, só precisa estar inscrito no canal, certo, faça sua inscrição no canal, ative aí o sininho das notificações, e vocês vão, é, concorrer a, mais um Pix, aqui no canal, tá certo, o Márcio Oliveira aqui, a sequência é pesada, tem que mostrar força no início, para poder administrar as outras competições, é isso, tá certinho, tá certinho, certinho, tem que encarar o Brasileirão com seriedade, não é isso, vamos lá, deixa eu ver o que eu posso mostrar para vocês aqui, queria mostrar, deixa eu ver aqui se eu consigo achar a matéria, para mostrar para vocês aí, tá bom, vamos que vamos, o Mengão que já está lá no Serra Dourada, né, já está no Serra Dourada, olha pessoal, o Arrascaeta é um jogador que a comissão está de olho, são 16 partidas, tem jogado bastante, tem jogado bastante aqui o Arrascaeta, o Arrascaeta é um dos jogadores que a preparação física do Flamengo, fica de olho constantemente, aos 29 anos, o Meia fez 16 jogos até agora na temporada, com média de 76 minutos por partida, ele melhorou muito essa minutagem, o cara que joga 76 minutos por partida, praticamente está jogando o jogo todo, ele está jogando sempre até 30 do segundo tempo, Flamani, falta pouco aqui, para bater 100 está faltando acho que 5 likes, deixa eu olhar aqui, está faltando 3 likes para 100, a live do domingo é um pouco mais fraca mesmo, geralmente a galera comparece mais durante a semana, vamos lá, um abraço aqui para o like latejante, Carlinhos joga uns minutinhos hoje, eu acho que sim, acho que ele pode fazer a estreia dele, eu duvido, eu duvido que pelo Tite, ele vai deixar de mão o Brasileirão, talvez para a diretoria, dê em prioridade as copas que paga mais, você sabe, Tadeu, que conhecendo o Tite, ele não é de largar o Brasileirão, então acho muito difícil ele deixar o Brasileirão de lado, Tite é um treinador estrategista, gosta dos duelos, gosta de jogo após jogo, tudo para ele, ele trabalha, não vai largar o Brasileirão, pelas declarações do Braz e do Espírito, a Copa do Brasil foi para o espaço, concordo, das três competições é que podemos abrir mão, apesar da boa premiação, é isso, eu acho que vai ser Brasileirão e Libertadores como foco, ele falou que os times tem folhas parecidas, com a do Flamengo, mas em nível esportivo ele se aproxima, não, não se aproxima, em termos de elenco, quase ninguém se aproxima do Flamengo, o Gonzaga aqui, 3x0, quem mais está aqui? O Rodrigo Rezende, professor, boa tarde, Rodrigo Rezende aqui de Gargaú, São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro, isso está aí com a gente, se for analisar bem o Brasileirão, é o mais importante, além de premiações, cota de TV, classificam-se os seis primeiros para a Libertadores, já a Libertadores só pode tornar importante se for campeão, porque a Libertadores dá vaga ao Mundial de Clubes, e a Libertadores ela paga um valor muito alto, é uma grana, hoje em dia está o quê? A gente está falando de 120 milhões de reais para o campeão da Libertadores, Brasileirão 40, olha a diferença, então os times tendem a querer a Libertadores. Pessoal, as novidades aí, está o Carlinhos relacionado, o Gerson de volta, e o Wesley de volta, são as novidades para hoje aí, tá bom? Então vamos que vamos, agradecer muito, a gente chegou uma hora de live, tá bom? Deixar um abraço para vocês, e amanhã espero vocês aqui, 8 e 10 da manhã, lembrando pessoal, se inscreve, que a gente vai ter pics amanhã aqui no canal, tá bom? E que seja um pós-jogo de uma grande vitória do nosso Flamengo. Vou deixar aqui, 2 a 0 Flamengo, meu placar, 2 a 0, gol de Pedro e Cebolinha, e amanhã a gente vai estar aqui para fazer esse pós-jogo, bom jogo para a galera aí, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus, e vamos que vamos, rapaz, vamos estrear com o pé direito aí, né? Um abraço, fui! 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 Fui!